Boa tarde, boa noite, bom dia meus amigos do Maranhão, amigos de todo o Brasil. Fala mais alto um pouquinho. O meu nome é Carlos Argolo, eu sou professor há 34 anos de ensino médio, de primeiro e segundo grau. E se Deus me der mais 34 anos de vida, eu quero continuar a ser professor, porque é o que eu gosto de fazer. É todo dia acordar às 5 da manhã e me dirigir à minha escola. Eu sou professor de uma escola de segundo grau, e ir para lá e conviver com meus alunos, que me faz o mais sadio e ter me dado saúde. Eu consegui tudo com o ensino. Eu hoje tenho não uma casa de praia, eu tenho duas casas de praia, de frente para o Maranhão, a sério. Eu tenho minha casa própria, minha filha, eu dei um carro zero, comprei um carro zero para mim e um para a minha mulher. Vivo exclusivamente do ensino. Apesar de ser engenheiro formado, tive chances, através do estudo, de esforçado, de estudante que se esforçava e trabalhava a crescer e sair de uma pobreza. E hoje tenho um estado que eu não, estar num estado financeiro, que não consigo gastar tudo que tenho, porque eu estou trabalhando e convivendo com meus alunos. O meu parque de diversão é a minha escola para onde eu vou todos os dias. Eu tive uma chance de fazer engenharia civil no meu estado, Alagoas, que é um estado mais carente do que o Maranhão. Eu continuei meus estudos e prossegui fazendo mestrado em física da matéria condensada e depois concluí um doutorado. E consegui fazer um doutorado nos Estados Unidos. E de lá, quando eu saí, o meu orientador nos Estados Unidos me deu uma mensagem de um fato que aconteceu com ele. E certa vez, nos Estados Unidos, as pessoas têm mania de colocar problemas nas portas das escolas para que as crianças resolvam. E durante muito tempo um problema ficou sem solução, até que uma menina de oito anos chegou lá e resolveu aquele problema. Portanto, nunca se deve subestimar as pessoas, e muito menos as crianças e os jovens. Einstein dizia que gerações são precisas mover para que o conhecimento se estabeleça entre os mais jovens. Os jovens têm a força. Tudo que foi feito na humanidade praticamente foi feito por pessoas jovens. As rebeliões, os crescimentos sociais, tudo sempre feito por jovens, porque o velho tem a tendência a se não mais se modificar. Eu estou diante de um aparelho aqui com um foguete simples, mas que funciona. Foi construído juntamente com a nossa colega que está aqui do lado e qualquer aluno pode fazer. Eu queria lembrar que houve um jovem, o mais destacado jovem na construção dos foguetes, que em 1929, ele foi campeão no seu país de Olimpíada de Lançamento de Foguetes. Seu nome é Werner Von Braun e depois seria ele o homem responsável pela ida do homem à lua. Portanto, que ninguém nunca se subestime. Por mais simples e por mais pobre que você possa ser, você pode dar grande contribuição à humanidade. A lembrar para o homem que nasceu na manjedoura e, ao morrer, não tinha nenhum trapo para cobrir. Mas, mesmo assim, é dos homens dos mais conhecidos e trouxe a maior mensagem que nós temos. A tarefa da educação é aquela que faz alavancar o homem. Eu, atualmente, sou doutor em Física da matéria condensada, sou secretário regional da Sociedade Brasileira de Física do meu estado e sou conselheiro de uma fundação de amparo à pesquisa, no caso, a de Alagoas. Eu consegui tudo o que eu quero e o meu único objetivo na minha vida é continuar, cada dia que eu viver, voltar para a minha sala de aula, conviver com meus alunos, quando eu tenho aprendido bastante com eles e faço uma troca de informação. Eu alimento eles com conhecimento e eles me alimentam com conhecimento. Tem sido uma vida muito boa, essa vida de professor, essa vida de cientista que eu levo. Devo tudo a ela, tudo o que eu tenho, a minha paz familiar, a minha saúde. Quero dizer que tenho prazer no que eu sinto. Não vou para o meu trabalho, vou para o meu parque de direção, a minha escola, conviver com as pessoas que eu gosto, que são meus colegas de trabalho, que são meus alunos, sou feliz. E se Deus me permitir que eu fique mais 34 anos, eu farei assim. Quero chamar a atenção daqueles alunos que se subestimam, daqueles alunos que se dizem fracos. Não só o aluno médio, os países como a Alemanha, que fizeram o grande projeto, o primeiro projeto de conquista espacial, a plataforma para a Marte, que os nazistas fizeram na década de 40, apostava sempre no homem médio, naquele que não era o cientista destacado, mas sim aquele cara que ia todo dia para o trabalho e construía, e que construía foguetes assim. Mais ainda, quero lembrar aquele aluno que se subestima, que não tem estímulo para estudar, lá no cantinho da sala, que às vezes está tão desestimulado com os estudos. E pense um pouquinho, pare no futuro, porque ele será elaborado por ele próprio. Infelizmente, as nossas escolas não dão muito valor, e certa vez, uma pessoa escreveu uma vez, um diretor de um colégio muito famoso da Europa, escreveu que um determinado aluno nunca seria ninguém nessa vida. Você pode acessar isso no seu Google, digite lá, este aluno não será ninguém na vida, foi dito por um diretor de uma escola de Einstein. Essa história poderia passar despercebida se esse aluno não se chamasse Albert Einstein. Então, esses fatos relatam que a gente nunca deve se subestimar, e que cada um, Deus, deu um talento. Qual? Eu não sei. Para matemática, para física, para cozinhar, para amar, mas é importante que ninguém se subestime, e que dê a contribuição ao nosso país, porque ela é muito necessária. Cada um de nós, forte, fraco, genial ou não genial, tem uma grande missão na Terra, e que a escola é o berço de encontro de amigos, de locais onde a gente vai trocar experiências. Muita paz para todos vocês, e feliz daquele que consegue trabalhar com jovens como eu, que tem o prazer em que eu faço. Muito obrigado. Obrigado, professor.